E fala pessoal, tudo bom com vocês? Gente, mais um vídeo aqui, um canal, deixa seu like, seu like e compartilha aí Gente, esse vídeo aqui é falando o que é esse gift card aqui Ele não é um evento, tá? Esse daqui, esses cartão aqui só tem nos Estados Unidos Você pode achar ele aqui Na minha loja, na minha cidade aqui Tá vindo uma nova loja, né? E uma loja Havan E essa loja Havan, ela é enorme, né? Tem o Walmart, né? Aqui fala, aí, tomara que venha esses cartão, né? Aqui fala as cidades, as cidades não Aqui fala os mercados que tem Só que é tudo dos Estados Unidos No Walmart pode ter aqui, né? Mas é bem raro, né? Aqui fala as lojas, só que vai ter muito mais lojas Não tem só essas aqui, né? Tem muito mais loja Aqui, né? Cada mês o Azimo Eu tô tão... Tão no JoyPay que eu falo Azimo O Roblox, né? A cada um mês ele muda os itens, né? Que você pode ganhar Então tá vendo esses itens aqui, ó? Esses itens aqui é os itens que você pode pegar Tipo, vamos dizer Eu quero pegar um óculos Ó, eu quero pegar Eu quero pegar esse óculos aqui, ó Aqui tá falando que eu tenho que pegar um cartão De um... Qualquer cartão, né? Qualquer desses cartão De uma loja, entendeu? Tá vendo isso daqui, ó? Esse cara aqui, então Ó, tá falando aqui Que você tem que pegar Um cartão De 50 dólares No Walmart Se você pegar um cartão De 50 dólares No Walmart Você vai ganhar Este carinha aqui Entendeu? Então é assim É... Isso daí é bom e ruim, né? Porque não tem aqui E tem itens top Olha esse item aqui, ó Olha esse item Fala que é top Então Esse daqui você só pode conseguir ele Com cartão Ó Você só consegue ele Em uma loja Você pode pegar qualquer cartão Em uma tal loja, tá? Esse daí é o vídeo, né? Se tiver nessa cidade Ó 10 dólares Aqui, vamos dizer Que é quantos reais, ó Dólar Hoje Ó Dólar hoje 10 dólares É uns Uns 40 reais Então, tipo Aqui vai vir uma loja nova, né? Aqui na minha cidade Que é a loja Havan Se vir esse cartão É... A loja Ela pode fazer assim, ó 10 dólares Vai ser 10 reais Agora tem loja Que vai ser assim 10 dólares Vai ser 40 reais Entendeu? Vai ser o valor aqui, né? É bom Quando o cartão É de 10 dólares E... E... E vai ser 10 reais Agora Se o cartão Ser de 10 dólares Você vai ter que pagar 40 reais Eu não sei Como que é a sua cidade Depende Como que é a loja, né? Depende aí Só que é muito difícil você achar aqui Tem mais nos Estados Unidos Esses cartão Então, gente O vídeo foi isso Fiquem conosco E tchau Fui! O vídeo é... Fui! Fui! E aí Fui! Fui!